Por que ainda não rodaram mais assim? Jesus ouviu a notícia que disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo, basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse A não ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão e começavam chorando e gritando Então ele entrou e disse Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas estava dormindo Começaram então a caçoar dentro Mas ele mandou que todos saíssem Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos o acompanhavam Depois entraram no bar onde estava a criança Jesus pegou na mão da menina e disse Talitar um, que quer dizer Menina levanta-te Ela levantou-se em meio da menina e começou a orar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência E ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar e comer a menina Palavra da salvação Glória a vós Senhor